Algum show, bicho, é hora de voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não aguento mais. Agora eu passo bem, mas ainda não tô bem, eu quero vomitar, 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 vomitar. Eu quero remédio, eu estou melhor, eu quero remédio, eu ainda não estou melhor. Amém. Amém. Tchau, tchau, tchau.